eu quero que vocês entendam e fora os bastidores que vocês não sabem, então assim, gente é isso ele apostou todas as fichas na rede social ele achou que com rede social e ele fez uma revolução nas redes sociais isso é inegável e ele abriu a porta pra direita o que eu espero, Felipe, é que a direita ela tem que ser mais organizada mais madura, mais organizada eu não vou assistir mais o canal do Felipe é, então, isso é isso é a direita isso é a direita, nós sendo direita o mesmo que tá aí nervosinho com a gente, porque a gente não idolatra o Bolsonaro, é direita do mesmo jeito que a gente, mas essa organização que falta pra direita sobra a direita tá em briga, um com o outro não se entende e a esquerda vai tomar o Brasil é um mais inteligentão que o outro um mais inteligentão que o outro então, ficou muito claro que é direita e esquerda uma vez que eu fui fazer um crédito consignado na minha loja pra dois senhores um era ex-vendedor e o outro, você vê que era um senhor humilde e esse era petista e o senhor vendedor era o bolsonarista ali no caso e aí eles começaram a conversar numa boa e eu deixei, né, que eu soltei a pergunta falei, quem ganha, né, foi aí que eu comecei porque eu precisava digitar o contrato aí eu falei, eu preciso gerar um assunto aqui tava sozinho na hora falei, quem ganha? aí eles começaram, não, eu acho que o Bolsonaro ganha, tal, não sei o que aí o petista pegou e falou assim quietinho, quietinho, tava quietinho o petista quietinho, mas na hora que ele falou assim ah, não, eu acho que o Lula é melhor cara, esse Bolsonaro virou um demônio que você é burro que você é isso que você é muito agressivo e eu falei, cara, não é assim não é assim que você vai convencer ninguém não é assim que você vai convencer ninguém hoje em dia toda toda discussão, todo debate tem que ser na base do ou você argumenta muito bem ou você acolhe a pessoa, né, explicando e tava de fato a pessoa era mais humilde mas em vez dele acolher falar, olha, vem aqui deixa eu te mostrar alguns pontos tal, pra, né pro senhor entender isso aqui tá certo talvez ele mudasse se a ideia era mudar não era agredindo, ofendendo mas ele não conseguiu né, então e no final ele falou assim olha, você tá reclamando o petista o senhor tá reclamando aí que tá ruim pro senhor tal ficou velho, né ficou idoso parou de vender e tal tava chateado perdeu renda ele falou você tá aí falando que isso vai ficar o resto da minha vida pra mim, cara você tá reclamando que tá difícil pra você e tal eu tenho HIV eu sou soro positivo isso na história não, hein, Felipe isso é real e aí na hora, cara o bolsonarista agressivo ficou todo com o olho marejado assim e falou olha o senhor me desculpa porque o senhor porque ele tinha falado várias besteiras falou até do Kid Bengala em algumas horas ali e os dois saíram rindo abraçados dali, sabe foi muito emblemático esse dia então a gente tem que se unir né não só pela pelas afinidades políticas mas pela compaixão que a gente quer porque a gente quer um país bom todos nós tanto eu hoje que torço pra vir uma direita forte pra gente poder alavancar mas em primeiro lugar a gente tem que viver até chegar esses quatro anos até 2026 não adianta a gente ficar aqui reclamando se lamentando e torcendo pra um impeachment como eu falei no começo deixa o cara governar torcer pra ele tirar esse sangue no olho torcer pra ele não ser um cara vingativo como eu já esperava que ele fosse tá sendo e que a gente consiga viver e esperar uma direita organizada pra 2026 eu acho que é assim que a gente pode encerrar essa conversa de hoje porque eu acredito que possa vir a Michele possa vir outro não ganha mas é importante ter dois candidatos de direita um pra tirar voto da esquerda e o outro pra ganhar sabe então eu acho que pode até vir o Bolsonaro o Moro não ganharia se o Moro viesse mas poderia o Moro o Bolsonaro infelizmente não eu acho que ele até eu acho que ele não eu acho que ele não vai querer ele tá quieto porque ele tá quieto porque ele sabe que se ele manifestar algum interesse vão ineleger ele vão deixar ele inelegível ele tá quieto mas ele teria um bom sparring um bom sparring olha só eu vou ficar com vergonha de colocar a Michele qual a experiência que a Michele tem cara nenhuma nenhuma tipo assim como é que vai articular cara não tem sentido o congresso é machista ele não respeita a autoridade de uma mulher tanto é que Pitimara Dilma cara gente me desculpa foi um golpe eu não votei na Dilma eu achava que cara eu ficava assim como que essa mulher é presidente da república mas por que que eu falo que foi golpe ah ela errou pra poder pode ter errado mas se fosse outro cara no lugar dela se fosse o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele ia articular e não ia sair entendeu é porque era uma mulher lá senhor Lula não tem impeachment pro Lula não tem uma coisa você falou que é bem legal Tiago por isso que hoje eu tô mais maduro pra falar abertamente assim conseguir olhar pro outro horizonte sem ser só o Bolsonaro você falou eu tava numa live fiz uma live e começou a entrar pessoas que gostam de mim ali e começou a entrar numa live aí o que acontece Tiago entrou uma senhora que o tio dela que ela toma conta é militar na época foi bem no meio da pandemia e ela é Lula e ele é Bolsonaro e eles discutem em casa mas tem uma vida ela serve dá papinha pra ele lá ele é um bem senhorzinho cuida dele né e ela é bolsonarista ele é bolsonarista e ela é Lula mas eu falei mas por que que você voltou no Lula Felipe então deixa eu contar a minha história aí que fala caraca e tem gente que xinga ela falou Felipe eu sou humilhada porque os bolsonaristas não aceitam mas ninguém conhece a minha história você quer conhecer a minha história aí eu falei cara quero olha a história dela como é que essa mulher não vai amar o Lula você que sabe quem são os guardas de Demia aqueles o famoso mata mosquito mata mosquito em 98 salvo engano né que era o FHC na canada da noite ela chega pra trabalhar ela concursada 45 anos de idade eu acho mais de 40 anos com filho pequeno ela chega pra trabalhar a unidade dela fechada ela concursada do da Ministério da Saúde guarda de Demia sabe o que aconteceu Tiagão acabou foi todo mundo mandado embora não existe mais guarda de Demia os guardas de Demia agora é responsabilidade da prefeitura tanto é que não existe mais concurso pra guarda de Demia quando você vai fazer novos concursos você entra pra prefeitura você não é servidor federal né tanto é que todos os guardas de Demia antigos são cedidos para o município então a responsabilidade do município o governo federal paga e eles ficaram desempregados eu conheci eu jogava futebol num grupo que só tinha guarda de Demia os caras ficaram de 98 até 2003 sem emprego essa senhora com filho pequeno teve que se virar aí sabe o que aconteceu o Lula foi lá baixou um decreto chamou todo mundo de volta pagou todos os atrasados e ela falou Felipe eu já tava pensando em fazer besteira comigo porque qual mal que eu fiz eu era uma pessoa concursada eu já tenho mais como é que eu vou me recolocar no emprego aí as pessoas não tem empatia de falar caraca como é que essa mulher não vai ser grata ao Lula que logo no primeiro ano chama ela de volta ela começa a receber o salário dela contra chequezinho dela federal o filho começa a vida dela voltou a fazer sentido voltou a receber então assim como é que você julga uma pessoa dessa gente como é que você julga também um cara que é bolsonarista que teve uma decepção de alguma atitude que o Lula fez então cada um tem a sua particularidade o Rio de Janeiro por que eu votei no Bolsonaro e no Witzel porque ele falou que ia acabar com a criminalidade porque eu tinha medo de sair na rua então assim ah você é bolsonarista safado votou no Bolsonaro aquele genocida não cara eu votei por outro motivo porque eu tinha medo de ir na rua e Bolsonaro falou que ia acabar com a bandidagem então eu votei nele por isso então assim é sobre isso cada um tem a sua particularidade gente